Obrigada, seja bem-vindo a mais um passo a passo aqui, tá? E no vídeo aula de hoje eu vou trazer pra vocês um corte clássico. Vem acompanhando que eu vou mostrar pra vocês todos os passo a passo que você precisa pra realizar um corte clássico aí no dia a dia da sua barbearia, tá bom? Primeira coisa que eu vou pedir pra você é pra você deixar o teu like e te inscrever aí no canal porque eu solto vídeo todos os dias e eu não quero que você perca nenhum, mas é nenhum vídeo que eu solto aqui no canal, tá? Então, cara, já deixa o teu like aí porque, pô, o conteúdo que vai ficar aqui vai tá pedrada. E você não deixa o like aí, fica difícil deixar conteúdo top, né? Cadu, fala aí. Pede o cara pra deixar o like aí então, vai. Deixa o like aí, rapaziada. É, agora vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer é passar um pouco do gel cola aqui por todo o cabelo do meu cliente. Pra que que eu vou passar esse gel cola aqui, pessoal? Vou passar pra eu poder começar a fazer as divisões no cabelo dele. Se eu não tivesse passado aqui o gel cola, eu não ia conseguir fazer as divisões do jeito que eu quero. Dá pra fazer? Dá. Mas não assim, é do jeito que eu quero mesmo, tá? Então, eu vou pentear o cabelo dele todo pra trás agora e vou começar a fazer as minhas mechas guia centrais, tá? Então, cara, você que é fanático em corte na tesoura, você curte o corte na tesoura, fica até o final aí que você vai ver como vai ficar esse corte aqui do cabelo do meu cliente, beleza? Então, primeira coisa, eu vou pentear esse cabelo aqui pra trás, ó, joguei pra trás e agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma divisão de ferradura, ó, ó, por todo o cabelo dele. Eu vou eliminando, vou jogando essa parte do cabelo dele aqui pra cima e vamos indo por todo esse cabelo dele, ó, ó, pra cima aqui ainda. E aqui agora eu jogo pra baixo, ó, e eu vou cortando essa parte do cabelo dele e depois eu vou cortando o outro lado, ó. Pode vir aqui agora, por favor, Gabriel. Eu vou agora fazer a divisão de ferradura desse outro lado aqui também. Aqui eu jogo pra cima, aqui eu jogo pra baixo, ó, por todo o cabelo dele eu vou trabalhando dessa forma, fechou? Ó, aqui pra baixo e assim agora eu vou indo, tá bom? Se você quiser prender essa parte de cima, você prende, mas pra mim, na minha opinião, como eu utilizei o gel cola, você nem precisa prender, beleza? Vamos lá agora, agora eu vou definir aqui essa lateral do cabelo dele com três dedos de espressura, um do que eu tô segurando e dois do que eu tô colocando e vamos definir essa lateral do cabelo dele, ó. Eu vou definir essa lateral aqui em 90 graus, presta atenção pra você poder conseguir fazer um corte clássico com qualidade, ó. Tô definindo essa lateral aqui, como vocês podem ver, tá vendo aqui, ó, em 90 graus por todo o cabelo dele, ó. Nessa parte de trás aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um 90 graus, ó. Ó, joguei pra baixo e vamos dando sequência aqui até o outro lado, beleza? Como foi três dedos, eu vou pegar a mesma base e vou cortar esse outro lado do cabelo dele aqui, ó. Eu vou deixar a guia já definida aqui pelo menos, tá bom? Três dedos, eu não tirei quase nada aqui, ó, e vamos tirando aqui essas pequenas pontinhas por todo o cabelo dele, tá bom? Isso aqui é um corte clássico que eu tô deixando mais alto nessa lateral, só que se você quiser, você pode deixar mais baixo também, tá, pessoal? Aí vai depender de você, não de mim. Eu quero um pouco mais alto esse corte clássico aqui. Se você quiser mais baixo, é só você encostar mais o dedo aqui nessa lateral do cabelo do teu cliente, beleza? Agora eu vou jogando aqui todo pra trás esse cabelo dele, ó. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegando mechas em horizontais e vou definindo aqui, ó, tá vendo? Pegando também elas em 90 graus, ó, só que deixando também um pouco grande essa lateral do cabelo dele, ó. Geralmente eu sempre deixo mais baixo, né? Só que dessa vez não, eu vou deixar um pouquinho mais alto, ó. Ó, pego mais uma mecha, joguei pra baixo, aqui você pode dar essa isoladinha aqui, ó. Vamos elevar o máximo que eu posso. Ó a minha guia, como que tá? E vou tirando aqui essas pontinhas, ó. Por todo o cabelo do meu cliente, eu vou tirando essas pontinhas, ó. Aí o nosso próximo passo, mesma coisa, ó. Jogou pra baixo, joguei aqui pra baixo, vou elevar o máximo que eu posso. E tirar essas pequenas pontinhas aqui por todo o cabelo dele, ó. Ó, por todo o cabelo do nosso cliente, eu vou dando essa continuidade. Vou aqui mais uma vez, elevo, ó, e vou tirando essas pontinhas, ó. Por todo o cabelo dele, vamos tirando essas pequenas pontinhas aqui dessa lateral, ó. Ó, e jogo pra trás, ó. Olha como já vai ficando. Próximo passo, mesma coisa, ó. Joguei pra baixo, vou elevar o máximo que eu posso. E tirando aqui essas pontinhas do cabelo dele, ó. Ó. Olha. Olha como vai ficando. Vocês podem ver que já vai encaixando na hora, ó. E algumas partes aqui, pessoal, eu vou pegando aqui, ó, sem uma guia, né, ou seja, só se baseando na lateral. E vou tirando essas pontinhas, ó. Ó. Próximo passo, mesma coisa, ó. Elevei e vou tirando essas pontas, ó. Ó. E aqui, só apenas uns detalhezinhos ou outro, ó. E agora vamos jogando todo pra trás esse cabelo dele, ó. Ó. Joguei todo pra trás. E vamos cortando agora os outros lados, tá bom? Ó, nessa parte aqui de trás, a mesma coisa eu vou tá fazendo, ó. Vou elevar um pouquinho aqui pra cima. E vou tirar umas pontinhas e jogar pra trás, ó. Ó. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vou molhar esse lado do cabelo dele e vou fazer a mesma coisa. Porém, eu não vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer bem rapidinho aqui pra gente poder focar em cima. E se você quiser aprender mais técnica, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online. Onde eu ensino pra você mais técnica de corte pro dia a dia, finalização, corte artístico. Um curso que vai destravar a tua vida e vai fazer você aprender cortes e técnicas diferenciadas tudo em um só lugar. Lá tem técnica de corte de cabelo, técnica de finalização, técnica de como cortar mais rápido, corte artístico, marketing pra barbeiro e você ainda tem um certificado pra você colocar na folha da sua barbearia, tá? E se você achou que acabou, ainda tem mais coisas, tá? Tudo isso você paga um valor só e tem acesso vitalício. Ou seja, o curso é seu pro resto da vida. E se você quiser aprender, clica aqui enquanto eu vou finalizando esse lado aqui. Vamos lá? Pessoal, já cortei o outro lado do cabelo dele. Agora eu vou molhar esse cabelo do nosso cliente e vamos dar continuidade aqui no nosso corte de cabelo, beleza? Presta atenção aí pra vocês verem como vai ficar o cabelo dele, ó. Vou molhar o cabelo dele, vou jogar pra trás e agora vamos fazer o quê? Vamos fazer uma mecha guia central no cabelo dele pra que eu possa começar a cortar, beleza? Mileno, se eu quiser conectar o topo lateral, eu posso? Cara, sem nenhum trabalho. Você pode fazer de boa se você quiser, ó. Inclusive, eu vou conectar esse topo lateral aqui só pra você ver. Eu vejo que tem muita gente que coloca muita regra em corte de cabelo. Não existe regra, existe cortar o cabelo e deixar do jeito que o cliente quer, ó. Então, cara, se você quiser, você pode vir, ó. É só vir com mechas guias aqui, ó. Tá vendo? Usando a mesma guia da mecha de baixo, ó. Você vai fazer aqui em 45, ó. Tá vendo? Você vai em 45 reto, joga pra baixo e usa a guia da mecha de baixo, ó. Ó. Qual é a base da mecha guia de baixo? E vai definindo, ó. Todo o cabelo do teu cliente, ó. Olha. Pega mais uma mecha reta, 45, ó. Jogou pra baixo. Ó a tua guia lá embaixo. Você vai usando a guia e vai eliminando toda essa lateral aqui, ó. E fazendo uma conexão de topo e lateral, ó. Ó. Não tem segredo, ó. Tá bom? Eu vejo que tem muita gente que coloca muita regra. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Cara, você tem que cortar o cabelo do jeito que o cliente quer. E do jeito que fique bom, ó. E eu vejo que o pessoal coloca muita regra que acaba atrapalhando a mente do pessoal. Cara, você pode fazer de qualquer jeito. De cima pra baixo. Você podia cortar em cima primeiro, depois cortar embaixo. Desde que fique conectado e o cabelo fique bom, isso é o que importa, beleza? Jogo pra baixo aqui mais uma vez, ó. Ó. E tiro apenas essas pontinhas, ó. Ó. E agora eu jogo tudo pra trás, ó. Vou jogar o cabelo dele todo pra trás. E agora eu vou conectar o outro lado do cabelo dele, tá bom? E vou cortar aqui em cima pra vocês verem. Pessoal, agora eu vou fazer aqui o quê? Já cortei os dois lados, já tá conectado os dois lados. Agora a gente vai fazer uma mecha-guia central. Aonde eu vou cortar topo e... Vou cortar essa parte do topo aqui, tá? Eu ia falar topo e lateral, mas a lateral já tá cortada, né, mano? Já tá conectada, ó. Vou criando uma mecha-guia central de um dedo de mais ou menos de expressura. Vou jogando aqui pro lado essa lateral do cabelo dele. Criei essa mecha-guia central. Agora vamos definir essa parte do topo do cabelo do meu cliente, ó. Onde eu vou elevar o máximo que eu posso e vou tirar aqui algumas pontinhas, ó. Em 45 graus. E vou dando aqui sequência, ó. Tá vendo? Em um 45 graus sem abaixar muito nessa parte de trás, tá bom? Porque eu quero fazer um penteado com finalização. E se eu quiser fazer um penteado com finalização, eu não posso deixar muito baixo essa parte de trás, ó. Eu tenho que deixar de uma altura que eu consiga direcionar o meu cabelo pra trás, ó. Tá vendo? Então eu tô fazendo aqui o quê? Abaixando de acordo, tá vendo? Com essa parte do topo da cabeça dele, ó. Sem abaixar muito, ó. Olha. E encaixei, ó. Só que, mesmo assim, eu não abaixei muito o cabelo aqui do meu cliente, tá? Então pega a visão e presta atenção aí, tá bom? Cara, se tu quiser aprender mais técnicas de tesoura, técnicas de corte pro dia a dia, técnicas de finalização, aprender a cortar mais rápido e com qualidade, fazer cortes com finalização diferenciada, chamar mais a atenção do seu cliente, coloração, platinado, cortes astísticos. Se você quiser aprender tudo isso, na descrição do vídeo aqui eu tenho o link do meu treinamento online, que chama-se Barbeiro Atualizado 2.0. Lá eu ensino tudo isso pra você, aonde você paga um valor só, que é menos de R$15,00 mensal, tá? Você paga um valor só e tem acesso vitalício no meu curso, tá? E você ainda tem direito a se certificar. Você tem direito a ter esse certificado pra colocar na parede da sua barbearia e passar mais credibilidade pros seus clientes, tá bom? Então se você quiser aprender mais, clica aqui no primeiro que tá na descrição desse vídeo, beleza? Próximo passo agora é o quê? Eu vou jogando o cabelo do meu cliente aqui pro lado e eu vejo da mesma forma, várias pessoas falam não, você tem que começar da frente, você tem que começar de trás, não sei o quê, cara. Você pode começar por onde você quiser. E aqui eu vou começar pela frente pra você ver que não tem erro, ó. Ou seja, existe técnica e você só precisa entender o que você quer fazer. Qual corte você quer fazer, ó. E você ir cortando, ó. Tá vendo? A única coisa que atrapalha é o quê? Você cortar da frente pra trás é que você tem que jogar o cabelo pra frente, ó. Mas de resto, cara, não atrapalha em nada e você consegue chegar em um resultado satisfatório do mesmo jeito como se fosse de trás pra frente, que seria isso aqui, ó. Ó. Pode vir aqui pro pessoal ver. Ó. Tá vendo? Reto, ó. O mesmo resultado. Fica um resultado satisfatório, ó. Ó, o máximo que você pode, reto. E tira essas pontinhas, ó. E agora eu vou pegando mechas em horizontal. Pode vir aqui da frente, por favor. E definindo elas em 90 graus, ó. Olha. Olha. Ó a minha guia como tá. E tiro aqui somente as pontinhas do cabelo do meu cliente, ó. E vou jogando pra trás, tá bom? Próximo passo, pego mais uma mecha. Vou elevar o máximo que eu posso. E vou tirar aqui algumas pontinhas, ó. Ó, elevei. Vou tirar algumas pontinhas e vou dando essa sequência aqui, ó. Olha. Pego mais uma mecha do mesmo jeito. Vou elevar pra cima. Eleva, eleva, eleva o máximo que você pode. E você vem tirando aqui algumas pontinhas, ó. Olha. Olha como vai ficando. Ó. E você vai jogando aqui agora pra trás, beleza? Pego mais uma mecha. O único benefício de você cortar de trás pra frente é que o cabelo fica organizado, tá? Mas você pode cortar da frente pra trás, de trás pra frente, tá? Do jeito que você quiser, ó. Como essas mechas aqui eu já cortei, eu vou só apenas revisar e jogar pra trás. Porque o cabelo dele já tá bem conectadinho, ó. Agora eu acho minha mecha-guia central de novo. Jogo pra esse outro lado aqui, ó. E vamos cortar de novo de trás pra frente, beleza? Ó. Acompanha aí pra vocês verem agora. Ó, uma dica importante que eu vou deixar aqui pra vocês é que pra vocês cortar essa parte de cima, vocês têm que pegar o seu dedo reto, ó. Você não pode inclinar o teu dedo pra baixo aqui nessa lateral, tá? Sempre deixar, pode deixar a cabeça assim, por favor? Aqui, assim. Sempre deixar o teu cabelo, o teu dedo, tá? Sempre reto e seguindo essa mecha-guia aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque aí não vai ter erro e o cabelo vai ficar 100% conectadinho, ó. Pego mais uma, elevo, olha, e vou definir, ó. Ó. Mais uma da mesma forma, ó. Olha. E tiro só apenas essas pontinhas, ó. E aqui eu jogo pra trás. Sobrou um detalhezinho, mesma coisa, ó. Olha. E agora tu vai jogar todo pra trás. E você vai dando sequência, ó. Tá vendo? Sequência rápida. E tirando aqui todas essas pontinhas que estão pequenas, ó. Ou que estão passando. Aí vai depender de você, ó. Você vai vendo e você vai tirando, ó. Olha. E o que a gente vai fazer no cabelo dele pra poder finalizar aqui já 100%? Eu vou pegar o meu navalete de textura. Achei que tava ali, mas deve estar aqui. Vou pegar o meu navalete de textura. Pra mim poder texturizar esse cabelo do meu cliente, ó. Na navalete de textura. E eu vou desconectando, ó. Tá vendo? Essas pontas do cabelo do meu cliente, ó. Por todo o cabelo dele, ó. Ó. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma e duas. E você vai rasgando todas essas pontinhas do cabelo aqui do nosso cliente, ó. Ó. Jogou pra trás. E agora vamos lavar o cabelo dele pra gente poder finalizar. Fechou? Pessoal, já lavei o cabelo dele, tá? Agora eu peguei um pouquinho de pomada efeito teia. E vou passar um pouquinho de pomada efeito teia aqui no cabelo dele. Pra quê? Pra que essa pomada efeito teia... Como eu lavei o cabelo dele duas vezes com o shampoo, ficou com as cutículas abertas. A pomada efeito teia vai fechar as cutículas, dando mais volume e estrutura no cabelo dele, tá? Então eu vou pedir pra você poder acompanhar e entender aqui o passo a passo. Vou utilizar a minha escova raquete e o meu secador, ó. Na potência máxima, tá bom? E vou escovar o cabelo dele todo pra trás, normal, ó. Todo pra trás e depois vou mudar volume, ó. Vamos lá? 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 Pessoal, ó, já escovei todo o cabelo dele, encaixei, tá? Eu não mostrei pra vocês aqui, eu escovo nessa parte de cima. Mas se vocês quiserem aprender, clica na descrição do vídeo aí, porque lá no meu curso online a gente tem muita técnica de como fazer uma finalização, como fazer uma escova, como fazer um corte artístico, como fazer um corte de HD com rapidez e qualidade, tá? Só clicar aqui que você vai garantir o meu curso online com mais de 100 aulas, acesso vitalício, ou seja, você paga uma vez só, tem acesso vitalício, certificado incluso. Mota lá, Gabriel. Certificado incluso ainda, tá bom? Agora, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o restante aqui, a finalização, beleza? Aqui, ó, pode vir aqui, por favor? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o quê? Essa parte de trás aqui. Eu vou mostrar como que eu vou deixar essa parte de trás de forma bem rápida e objetiva, tá? Eu quero fazer um clássico, porém eu não quero fazer aquele clássico também tão chamativo, né? Eu quero fazer um clássico que ele é redondo, essa parte de trás, ó. Então, ou seja, deixa o pescoço assim, isso. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de trás e vou quebrando esses cabelinhos dele aqui, ó, pra mim poder deixar bem redondo mesmo, ó. Dá até uma dor no coração, né? Porque o cabelo dele dá pra fazer outros cortes, ó. Dá pra fazer uns bicos de papagaio, dá pra fazer uns negócios bem loucos, ó. Mas eu quero fazer algo bem simples que vocês consigam aplicar, tá vendo, ó? No dia a dia de vocês, ó. Só com a pontinha da máquina. Eu já limpei toda essa parte aqui, ó. E agora eu vou do outro lado e vou fazer aqui o mesmo processo, ó. Só limpar. Olha. E dando pequenos toquezinhos, ó. Fechou? Ó. Olha como ficou. Agora, vamos fazer aqui um degradêzinho nessa parte aqui do pezinho dele, ó. Aqui eu quero fazer um degradê dos dois lados, tá? Só não atrás que eu não quero. Eu quero deixar mais básico mesmo atrás aqui do cabelo dele, ó. Dos dois lados. Aqui eu já deixei marcadinho. E agora vamos fazer o quê? Eu vou deixar marcadinho nessa região aqui de cima, ó. 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 Olha como ficou. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, pessoal. Vamos começar a trabalhar nessa parte aqui, ó. Com a minha... Com a minha máquina no pente 1,5 alto. Jogo pra trás. Meu pente 1,5 baixo. Mesma coisa. Eu vou fazer um degradê normal, ó. Só que é um taper degradê, né? Não é um degradê, mas... A gente vai seguindo, ó. Pente 1,5 alto. Intermediário. E baixo, ó. Alto de novo. E baixo. Agora eu vou o quê? Zero alta. Pontinha da zero alta, ó. E zero intermediário, ó. Ó. E agora, o próximo passo que eu vou fazer, pessoal, vai ser o quê? Eu vou vir aqui com a minha tesoura normal de desbaixo, ó. E eu vou quebrando essas marquinhas, ó. Uma, duas. Uma, duas, ó. Olha. Uma, duas, ó. Só por cima desse cabelo, ó. Uma, duas. Uma, duas. Só normalzinho aqui, tá? E agora, vamos aqui com a ponta do nosso pente 1, ó. Ó. Quebrando aqui essas perfeições, essas marcaçõezinhas aqui, ó. Ó. Agora, penteou pra baixo. Você vai limpando essas marcações aqui, ó. Olha. 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 Olha como vai ficando. E o cabelo dele ficou bem chamativozinho. Agora, eu vou fazer do outro lado e vou trazer o resultado pra vocês verem aí, fechou? Pessoal, é o seguinte. Já fiz o pezinho aqui do cabelo dele. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora, eu vou aplicar um pouquinho de pomada em pó por cima do cabelo dele, ó. Só um pouquinho mesmo. Só pra dar uma estruturada aqui a mais no cabelo dele, ó. Ó. Por todo o cabelo do nosso cliente. Ó. E vou jogando por todo o cabelo dele, ó. Só um pouquinho de pomada mesmo por cima, ó. Olha. E agora, eu vou com o nosso próximo passo. Nosso próximo passo é o quê? Eu vou com um pouquinho de pomada efeito mate. Vou diluir ela na minha mão o máximo que eu posso, ó. Pode passar a pomada, ó. Passou, misturou, 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 misturou. Diluiu a pomada na mão pra ela virar, tipo assim, uma pasta, tá vendo? Na tua mão. Agora, você vai passar no cabelo do teu cliente, ó. Sem abaixar o topete, ó. Eu vejo que muita gente vacila aqui, ó. Passou a pomada, já quer abaixar o topete. Quer fazer uma finalização legal. Mas pra fazer uma finalização legal, você não tem que abaixar o topete não, tá? Achar bem claro pra vocês, ó. E aí, você vai passando por todo esse cabelo dele, ó. Olha como vai ficando. Bem direcionadinho, ó. Olha essa lateral. Você tá doido? Ficou muito bom, ó. E não abaixou o topete dele, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora pra ter uma finalização bem encaixadinha, ó. O cabelo dele, eu não vou usar o garfo, né? Eu sempre costumo usar os garfos nas minhas finalizações, né? Pra poder soltar. Mas o cabelo dele, basicamente, ó. Como eu quero um efeito mais simples, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o cabelo dele bem solto mesmo, ó. Tá vendo? Bem solto, ó. Ó. Somente com a ponta do meu dedo. Eu vou deixando ele do jeito que eu quero, ó. Pontinha do meu dedo, ó. Sem muita frescurinha, ó. Joga ele pra trás, pra ele poder ficar bem baixinho. E você vai seguindo, ó. Olha. E agora você vai jogando aqui pra baixo. E vai fazendo aqui o mesmo processo, ó. Beleza? Olha como ficou a finalização. Uma finalização top em alguns segundos, ó. E agora você vai vir com a ponta da tua... Com a ponta do teu dedo, ó. Só com a ponta do seu dedo aqui agora, ó. E você vai deixando esse cabelo do jeito que você quer, ó. Ó. Só que agora só com a ponta do dedo, ó. Por cima. Olha. Nas laterais aqui, ó. Tudo do mesmo jeito, ó. Ó. Olha como ficou. Vocês podem ver que o cabelo dele ficou bem encaixadinho, pessoal, ó. Olha. Olha como ficou o cabelo dele. Bem encaixadinho. E você já consegue ter uma finalização bem diferente aí pro seu dia a dia, beleza? Isso aqui eu ensino aí no meu treinamento online, tá, pessoal? Se você quiser aprender mais, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online aí que eu ensino pra vocês de uma forma bem mais passo a passo, bem mais calma, que até criança de dois anos consegue aprender, mano. Beleza? Então o que que eu vou fazer aqui agora, ó. Mesma coisa, eu vou dar só algumas direcionadas pra trás, ó. Ó. Aqui eu jogo pra baixo e jogo pra trás. Olha. Dou essas travadinhas aqui, ó, pra deixar o cabelo dele bem travadinho do jeito que eu quero. Travo por cima. E esse é o resultado aí do meu cabelo, ó. Eu vou só finalizar aqui e vou mostrar pra vocês. É isso aí, rapaziada. Esse é o meu cabelo finalizado. Como eu falei pra vocês, isso não é uma finalização artística, uma finalização diferenciada. Vem aqui agora pra vocês verem como que ficou, fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês, contribuído no crescimento de todos. Cara, quer aprender mais? Na descrição do vídeo aqui tem o link do meu curso online, onde eu ensino pra você corte pro dia a dia, corte artístico, corte com penteado, corte colonimetria, platinado, de finalização, infinitas finalizações. Ensino pra você marketing, pra você poder se posicionar na internet, ganhar mais dinheiro. Então, cara, se você quiser aprender, clica aqui no que tá na descrição, cair pra dentro e você ainda vai ter certificado pra você colocar na parede da sua barbearia, tá? E tudo isso você paga um valor só e tem acesso vitalício no curso, tá bom? Quer aprender mais? Clica aí, tamo junto e é nóis, hein? Pô!